E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Chuvas e trovoadas isoladas ontem pra valer na capital paulista. Olha, choveu quase 70 milímetros. 70 litros de água num metro quadrado em menos de uma hora. O que aconteceu? Inundou tudo. Até lugares que nunca encheram, lá na Zona Sul, choveu, olha, encheu, carregou carro. Foi uma coisa de louco, inclusive com uma vítima fatal, infelizmente. Chuvas isoladas, a gente fala, né? Chove num lugar, não chove no outro e isso vai continuar hoje. No litoral, na capital, no interior, em alguns momentos aquelas nuvens ameaçadoras, pretinhas pra valer, maduras pra cair, cúmulo nimbus formando, às vezes vai embora, às vezes vem, então é muito cuidado e muita atenção. Raios também, hein? Muitos raios em pontos isolados de São Paulo. Litoral com chuvas a qualquer momento da tarde, isoladamente. Capital também, interior a mesma coisa, já chove em algumas cidades do interior. 32 graus no litoral, 32 na capital e 34 no interior. Abafado e úmido num da outra, é chuva isolada durante a tarde. Um abraço a todos! Comenta o tempo! Comenta o tempo!